Música Oi, tudo bem? Quem é você? Sou o Pierre, eu vim da França. Ah, você é francês? Sim. Ah, você conhece a Melanie? Sim, Melanie. Hum. Eu vim atrás dela para saber notícias, porque ela foi embora sem me avisar. Ah, tá. Você estudou com ela lá? Estudei. É, ela não foi fazer um curso lá de artes plásticas? Ah, curso... Ah, pois é. Ah, então você conhece ela de lá do curso, né? Sim, sim. Ah, legal. Quer entrar um pouquinho? Ah, você quer saber onde você dá a Melanie, né? Sim, onde ela está. Você quer entrar? Ah, pode ser. Pode sentar aí do lado da minha esposa, mãe da Melanie. Ah, muito prazer. É, prazer. Então, a Melanie vai se casar. Daqui a pouquinho. Quer dizer, daqui a algumas horas. Como assim? Pra azar com quem? Bom, ela vai casar com o namorado dela, o Pedro. Você não sabia que ela tinha um namorado? Ela me disse que era solteira. Ai, meu Deus. Coisas de adolescente. Mas, se você quiser ir, aqui está o endereço. Eu preciso resolver uma coisa muito urgente com ela. Ué, esteja lá no casamento, então. Mas, vê se não atrapalha. Chega um pouco antes pra poder conversar com ela. Tudo bem. Então, tá bom. Tchau. Estamos aqui reunidos para celebrar o matrimônio de Pedro e Melanie. Se alguém está vendo algo que possa impedir esse casamento, fale agora ou cale-se para sempre. Eu tenho! Pierre? Sim. O que você quer? Eu vim atrás do que é meu. Eu viajei desde a França até aqui para ter a Melanie. Ela não me disse que tinha namorado. Ela mentiu. Mas, eu não podia falar a verdade. Eu fui pra te conhecer e você, de cara, já veio falando que me amava. Não foi de cara. As coisas não são assim, mas não foi de cara. Olha, não atrapalha o nosso casamento, não, tá? A gente já decidiu se casar. Você foi um passado na vida dela. Não existe mais. Esquece a Melanie. Você não sabe o que aconteceu na França. Você não pode dizer nada. O que aconteceu, Melanie? Não aconteceu nada. A gente só ficou. Olha, padre, continua o casamento? Não. Eu viajei horas para chegar aqui para ouvir um desaforo desse. Eu não sou desse tipo. Eu fui até a sua casa. Seus pais já me conhecem. Meu Deus! Como você pôde? Foram eles que me deram o endereço daqui. Não interessa. A gente está casando e nada vai impedir isso. Vamos, padre, continue. O Pierre? Ai, que engraçado. E eu declaro marido e mulher. Pode beijar a mãe. Então, você é o famoso Pierre. Eu sou a Isa, melhor amiga da Melanie. Prazer. O que você queria falar comigo? Na verdade, eu só queria dizer que não é pra você ficar atrapalhando o casamento deles. Ele ia se casar comigo. E eu deixei que os dois se casassem, porque eles já estavam namorando quatro anos. Então, ela decidiu viajar pra França pra te conhecer. Então, vocês não têm mais nada juntos. Acho que você veio à toa. Como assim? Por que você está me dizendo isso? Pra te alertar. Pra você não ficar igual bobo esperando a Melanie. A Melanie já tem dono. Há quatro anos. Melanie, eu vim te pedir desculpa. Sejam felizes. Eu que te deram desculpas, Pierre. Eu não deveria ter ido te conhecer. Eu deveria ter contado toda a verdade, mas... O meu coração falou mais alto. É. E depois, quando eu cheguei lá, eu percebi que você não era a pessoa certa pra mim. Por isso, eu saí sem despedir e eu fiquei com pena de falar isso com você. Eu entendo. Não vou mais atrapalhar vocês, nunca mais. Vou desaparecer. Boa sorte. Vou arrumar uma francesa. Tchau. Tchau. Tchau, cara. Nossa, amiga. Você viu aquele Pierre? O maior gato vai atrás dele. Vai mesmo. Ele está solteiro. Uhum. Vou viajar pra França com você. Pode ser? Pode ser. É, eu sempre quis conhecer lá e essa vai ser uma boa oportunidade, não? Quem sabe a gente pode ficar junto. Hum. É. Quem sabe. Uhum. Uhum. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto